O Bahia está de olho no nosso talentoso zagueiro Joaquim, e parece que estão dispostos a pagar uma bolada por ele, nada menos que 54 milhões de reais. Desde que a janela de transferências começou a se aproximar, o nome de Joaquim tem sido plano a da diretoria tricolor. E não é à toa. Com o Santos fazendo 15 contratações para esta temporada, a saída de alguns jogadores se tornou inevitável para manter o equilíbrio financeiro. Nossa equipe, agora comandada por Fábio Cariri, precisa estar atenta às negociações. Entre as chegadas e partidas, destacam-se nomes como Juliano, Aderlan, e até mesmo Jorge, que voltou para o Palmeiras. Mas o mercado não para, e o Bahia parece determinado a trazer Joaquim para suas fileiras. Além do Bahia, outros clubes como Atlético Paranaense e Atlético Mineiro também estão de olho no nosso defensor. Uma pausinha aqui para dizer que se você não quer perder nenhuma notícia do nosso time de coração, já deixe seu like. Agora continue com a notícia. Joaquim tem se destacado desde que se tornou titular absoluto em 2023, e isso atraiu o interesse de várias equipes. E agora, com o Bahia na jogada, a disputa está esquentando. Mas não é só isso. O Santos está enfrentando uma possível sanção da FIFA devido a uma dívida com o Krasnodar, da Rússia. E olha só, o time russo recusou uma proposta de negociação que envolvia nosso zagueiro e o jogador Messias. Isso mostra o quanto o Joaquim é valorizado. Com apenas 25 anos, Joaquim já custou 16 milhões de reais aos cofres do Santos em 2023. E agora, com seu nome circulando pelo mercado nacional e até mesmo europeu, sua valorização só tende a crescer. Agora chegamos ao final do vídeo, e se você ficou até o final é porque é um fanático torcedor santista. Então não deixe de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. A qualquer momento eu te atualizo com mais notícias do nosso amado Santos. Fique ligado!